Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Não se deixe intimidar por pessoas que duvidam de você. Você só precisa de uma coisa, seguir em frente. Consuma mais vitaminas e minerais. Humor, suas preocupações não deixam você se mover na direção certa. A chegada de uma correspondência lhe permitirá resolver o problema. Amor, atmosfera ao redor de sua vida amorosa e de paixão. Não tenha pressa em tomar decisões que possam lhe comprometer em longo prazo. Você precisa saber mais sobre as coisas antes de se descer. Dinheiro, a perfeição não é deste mundo. Seja flexível em suas negociações hoje, elas devem continuar por algum tempo. Trabalho, você pode se confundir facilmente. Se você tiver que escrever relatórios, por exemplo, vá direto ao ponto, antes de qualquer outra coisa. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.